Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de trabalho do Fiaz aqui, Reptans, jogando com o nosso Truta Sangue Bom Neloche. Cara, de fato, há alguns dias que eu não gravo, de fato, eu deveria estar mais focado no YouTube. De fato, de fato, de fato. Bom, rapaziada, aquele papo de sempre, né, lembra sempre disso aqui e vamos nessa, velho. Eu, particularmente, venho trabalhando bastante, assim, é interessante como que o trabalho, ele impacta diretamente a vida de uma pessoa, né. Eu sempre disse aí pra todo mundo que eu sou um cara meio que do contra, assim, existem algumas teorias e alguns posicionamentos, principalmente no ambiente corporativo, que eu, particularmente, acho completamente retrógrados, daqui a pouco completamente, sei lá, assustadores até no meu ponto de vista, né. Um deles, calma lá, Devil Aldis, um deles, claramente, é essa questão do separar o pessoal do profissional, né. Eu, particularmente, tenho uma visão um tanto quanto diferente. Eu acredito fiamente, fielmente, que simplesmente não existe essa separação, né. Você é uma pessoa só, você é somente um indivíduo. Se daqui a pouco, uma parte aí da tua vida, né, mesmo que seja o... Ah, ok. Mesmo que seja, cara, sei lá, velho. Algo extremamente simples ou algo extremamente complexo, eu acredito fielmente que vai te impactar de alguma maneira. Cara. O Factor Altius é muito bom contra esses inimigos aqui de pedra, né, porque eles não ficam enchendo o seu saco. Ah, vou pegar. E vai que daqui a pouco eu me transformo... E olha só, o Robo Baby, esse aqui especificamente falando, como eu peguei ele bem cedo, eu acho que ele faz muito sentido, tá. Dura é quando ele fica lá para o último familiar, eu acho que é um problema. Mas voltando a falar sobre a vida, né, eu acredito fielmente aí que nós somos um indivíduo só. Uma coisa só, não tem esse papo de separar o pessoal do profissional. Quem fala isso não conhece a delicadeza da humana, de verdade, assim. Eu praticamente não acredito nessa separação. Claro, historinha triste, irmão, o mundo está cheio. Ninguém tem nada a ver com seus problemas. E é um negócio que sempre me incomodou muito, inclusive, tá, esse papo de historinha triste. Esse papo do, ah, porque a minha história é mais triste do que a sua, por isso eu estou chateado. Logo, me respeite. Sempre me incomodou muito, muito, muito. Sempre me incomodou profundamente. Ah, vou pegar um vet book. Vou dar uma aqui, as bombas. Vou explodir isso aqui. Ah, eu vou dar um pinote. Todo mundo tem historinha triste, irmão. Todo mundo tem historinha triste. Então, se eu conto a minha história para vocês, história essa que vocês vêm acompanhando aí já tem um tempo, eu tenho certeza que é uma historinha triste, né? E aí, a depender da minha ótica, ela simplesmente pode ser a mais triste do universo. Mas a depender da tua ótica, né? Você que está me ouvindo aí agora, ela pode ser só mais uma história. E, de fato, é só mais uma história. Porque o Brasil, irmão, é um país fudido, né? E você não é o mais fudido do Brasil. É isso que você tem que lembrar sempre, todas as vezes que você vai contar a sua historinha triste para alguém. Então, se você não está indo bem no trabalho, cara, eu compreendo perfeitamente que você pode estar sendo impactado. Mas o comprofissional você acaba sendo, no final das contas, né? A ponto de não deixar, acabar com o teu resultado. Mitigar o teu resultado é uma coisa. Acabar com o teu resultado é outra coisa completamente diferente, by the way. Então, se você tem um resultado ali mitigado e ainda assim está se esforçando para poder entregar, beleza, eu compreendo, é isso mesmo, tá? Essa é a parada e a grandeza da vida. É você se esforçar com o melhor que você tem. Então, se o melhor que você tem hoje é um cara triste, né? Depressivo e chateado e sem energia, beleza, vamos trabalhar com o melhor que você tem sempre, né? Então, eu sou completamente desse viés. Vou entrar aqui. Eu queria muito brincar com o Brimstone, tá? Nessa run, eu vou fazer uma Devil Run. Eu sempre venho aí fazendo os Jesus Runs, eu acho mais divertido, mas... Nesse caso aqui, hoje, especificamente falando, eu vou fazer uma Devil Run. Pode aqui. Beleza. Todo mundo tem historinha triste, a sua não é mais triste do que a de ninguém. Você achou que ia levar um dano ali, não achou? Fala pra mim. Ai, caralho. Esse fogo aqui só te ataga uma... Ai, eu deveria deixar ele ligado ali, só pra vocês entenderem do que eu estou falando. Aquele fogo, se ele te acertar uma vez, ele não te acerta mais, ele para de cuspir fogo em você. Interessante, né? Interessantíssimo. Bora. Aqui já era. Aqui já era. Então é isso. Não se assuste. Se você está com dificuldade de separar o profissional do pessoal, relaxe. É assim mesmo que funciona, tá? Porque eu acho que você precisa fazer se posicionar. Falar pro teu chefe e tal. E comentar de fato o que está acontecendo. Cara, minha mãe está na UTI. Meu cachorro morreu. Minha namorada me largou. Mas fica tranquilo. Eu estou bem, né? E eu vou resolver a parte profissional aqui pra você. Vou pegar. Dropa dois centavos a cada duas salas. Eu acho que grana... Grana... Grana é sempre muito bem-vindo. Vou com a bateria ali do nada. Tá! Que bom que eu tenho nove vidas. Só que agora eu vou dar uma pelada. Meu parceiro, você é forgado, hein, cara? Holy motherfucker. Speed shot, speed... Speed é bom, hein, cara? Mas vamos entrar aqui. O que eu falei que eu queria? O que eu falei que eu queria? Eu queria brincar de Brinston, porra! Era isso aqui que eu queria, velho, pra minha vida. Pô, só que agora eu estou um pouco em dúvida, viu? Eu vou de Brinston, porque é o caminho mais óbvio. Eu vou rolar. Vou aumentar isso aqui, porque eu vou pegar a chance de planetário. E eu tenho o cherry, ó. Tipo, não tem um chave pra poder entrar aqui? Então é isso, rapaziada. Esse andar deu o que tinha que dar. Mas confia no pai, tá? Não falo isso aqui de zoeira, não, velho. Todo mundo tem uma historinha triste. O grande ponto e a grande sacada da vida é... O que você faz com essa tua historinha triste, né? Ah, contei a minha história aí pra vocês 252 milhões de vezes. Ontem, inclusive, eu estava num bar com um parceiro meu. O cara cresceu comigo, né? E a gente estava falando disso. Minha... Minha consciência é muito clara, né? Com relação às histórias tristes que a vida tem. A gente cresceu. Pode pesquisar, tá? O que eu vou falar pra vocês? O bairro mais perigoso de Goiânia na época. Hoje o bairro melhorou muito. Chama Veracruz, aqui em Goiânia. E aí o bairro era... Sinistro, mané, glé, glé. Metade dos nossos amigos morreram. História triste. Todo mundo tem BFF. Alright, alright, alright. Eu quero. Bora. Aqui eu vou lançar essa bomba. Aumento ali a minha chance de impacto um pouquinho, né? Então todo mundo teve o mesmo início. Todo mundo teve a mesma historinha. Conjecturas familiares extremamente parecidas. E destinos completamente diferentes, né? Ah, ok. Cara... Tô achando que eu tô com o item errado, viu? Tô bem sincero. Ai! Tá dead. Ai, drops, alright. Dá um tears upzinho ali, safado. Damage, por favor. Cara, me viu a cabecita. Motherfucker! Motherfucker! Cara... Vou pegar, mas eu vou falar a real pra vocês, tá? Não curto. Eu acho... Cara, inclusive... Esse meu trinket é cansado. Esse aqui é um pouquinho melhor. Eu não vou precisar gastar a chave com loja a mais, o que é muito bom. Enfim, então todo mundo tem uma historinha triste. Vai por mim, tá? Eu acho que o grande ponto é como que você trabalha com essa mesma historinha triste. Eu, por exemplo, tô trabalhando muito mal com essa historinha triste, né? Sempre consegui fazer de uma maneira até que relativamente bem, né? O YouTube, mas trabalho mesmo, sabe? CLT e tal, de ter que ir num serviço e se fudelar por várias horas, né? No meu caso, como é cargo de confiança. Nem sei a quantidade, já parei de contar. E... Só que eu ando me dando mal, culpa 100% minha, tá? Preciso focar no YouTube. Eu gosto de fazer isso aqui com vocês e é um momento que me relaxa 100%. Ok, vou pegar isso aqui e aqui. Rap. Cara, vauzinho de madeira? Será que tem um lance nos Estados Unidos que a galerinha usa esses vauzinhos de madeira pra poder guardar remédio? Ou será que alguma coisa doer do mundo mesmo? Ele vê a vó dele guardando e aí ele passou a fazer. Cara, eu tô com dois Tears e eu tô sem Damage. Por enquanto tudo certo, por enquanto tudo new. Uf. Mais um centavinho. Cara, jogar sem mapa é uma rajada, né, velho? É duro, é duro, é duro. E eu preciso explorar o mapa sempre agora. Como eu tenho alguma chance de planetário... É. Que delícia. 20 e 20. Então, double Brimstone. Worth. Eu preciso pegar demais. Agora é Tears Up, tá? Vai me ajudar muito. Meu dano, ele cai categoricamente falando, tá? Só que ainda assim, eu acho que o dano, ele fica muito legal, muito bacana. Burned Penny, que é maneiro. Que foi onde eu lutei com o Chefe, né? Tá de boa. Tá de boa na lagoa, cara. Tá bem tranquilo no skill. Nada me apetece. Foi onde eu peguei o BFF. Até poderia descer ali pra aquele caminho, fazer um rolezinho diferente, mas eu tô tranquilo. Vambora. Rapaziada, não se esquece de deixar aquele likezinho maroto pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal. Agradeço aí quem eu fizer. E mais um centavinho. Coisa linda. Tô precisando agora, mais do que sempre, de um damage, tá? Blood Rides. A ordem aqui é, troca a sala dourada, depois tenta trocar a metal arena. Oi. What? Eu nem vi o que que me acertou, cara. Tudo bem. Verdade, eu nem vi o que que me acertou. Verdade. Delícia, boys. Que delícia. Ok, ok. Ah, não deveria ter entrado aqui, né? What? Mais uma vez. Cara, Riders. E o que que rolou aqui não, viu, velho? Eu só sei que me deu mal. Bora. Ok. Sem estresse, tá bem comum, inclusive. É 50% de chance, né, velho? De você perder o teu item. Então, perder o item é parte do negócio. Deixa essa chave por enquanto. Boa na lagoa, rapaziada. Vamos voltar. Sala dourada já era. Chave aqui vai me dar uma carga. Tem o dinheirinho. Cadê a loja? A loja eu ainda não encontrei. E a loja é muito boa, cara. Estorinha triste. Ah, como é bom esse lance de historinha triste, né, velho? E é legal esse... Filho da puta! É legal esse lance de historinha triste, cara. Porque a pessoa que conta, né, ela conta numa comoção. Mas numa comoção, cara, que você acaba não comprimindo dentro. Você fala, nossa! Mas por que você tá reclamando de ter dois empregos? Eu não me recordo quando eu não tive dois empregos, né? E aí... Você fica, assim, naquela comoção, assim, que você não entende muito bem. Vamos entrar aqui já? Alright, 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 boys. Fala dourada. Cadê a loja, cara? 33 centavos. Eu vou direto no boss aqui. Depois eu penso em focar na loja. Espero que você me acertou, amiga. Ai! Eu me joguei no tiro do cara. My best total, tá? Não tem nem como ocupar o jogo aqui, não. Cara, aqui vem a damage, né? O que? Me veio o Tiers? Sabe que... Olhando aqui agora... Eu gosto muito... Do Eye of Belial, tá? Só que eu vou fazer uma merda aqui. Para os meus familiares. Que foi um lixo completo. E agora... Vou tocar nesse livro aqui. Agora eu vou rolar. Nossa! Mãe do céu! Que isso, irmão! Que deselegância, meu parceiro! Caralho! Que terror psicotrópico, velho! Meu caralho, brothers! Nossa! Mas como foi ruim isso aqui. Pô, eu tô com uma certa dificuldade, apesar de estar de Brimstone, de me manter vivo, né? Tô levando muito dano. Pô! Eu tô com saudade agora de... Inclusive, um tanto quanto arrependido, né? De não ter pego Eye of Belial. Que é um bom item. Vacilei, cara. Saber não tinha como eu saber, né? Na verdade, eu fui greedy. E greedy tem que se fuder mesmo. Passagem... Poderia estar aqui, mas não vai estar. Poderia estar aqui, mas não vai estar. Bom, podia pipocar o Money Calls Power, né, velho? Que olha a quantidade pornográfica de dinheiro que a gente tem. Eu me daria ali uns 2,5 de damage. Meu dano sairia pra 5. Vezes 2, né? Por conta do 20 e 20. Olha o que eu vou ter que fazer. Situação aqui, tá me pedindo retornos desesperados, tá, rapaziada? Por isso que eu tô vindo aqui. Bora. Vamos descer. Eu perco 2 bombas, mas eu vou ter a oportunidade de escolher o meu item. Isso vai me ajudar bastante. Eu te voy jantar. Jesus, por enquanto corte as armas. E novamente, novamente... Olha o bife! Já conversamos inúmeras vezes em outras e outras e outras oportunidades sobre isso aqui. Apareceu o corre e pesa, tá? Caracas! Cara... Tá difícil? Por conta do dano que tá muito baixo? Que louco isso, né? Marrow, o pior item desse jogo Bom, bom Bora planetário Ok, loja também é interessante Pig Bank, velho Cara, eu até gosto do Pig Bank Mas... Esse meu boneco é 100% inútil, né? Fates Reward Ah, eu vou tentar rolar Só uma vez ali a loja E vamos ver qual é que é, rapaziada Pegar mais essa grana Nossa, dois corredores gigantescos aqui, né? E ali tem mais um dinheirinho Easy peasy Caraca, você é forgado aí, velho Só top notch, let's go Bom, bom Bom, bom, bom Noventa e três centavos Sem Money Calls Power Beleza, jogo Humilde E Fates Reward Que não é ruim, tá? O duro aqui é que o Fates Reward Ele sempre copia o teu tiro e o teu damage Na verdade, só o teu damage, né? E esse trinket aqui E é isso Eu peguei ali o Birthright pro The Lost Ok Esse Birthright aqui é interessante, tá? Ele faz com que eu não... Com que não apareça itens que são inúteis aqui pra esse boneco Então tem muito itenzinho que pra esse boneco aqui é extremamente inútil, né? Com o Birthright eu não vou ter esse problema Então Bloodright, por exemplo Extremamente inútil Bom, se eu tivesse... Inclusive apareceu nessa run, né? Death Ok Cara Mais... Meu Deus Cara, eu tô tão fudido Nossa, eu perdi mais o dano Ganhei um pouco de Tears, mas perdi mais o damage Que problema, jogo? Que problema você tá me metendo? Tá dando pra matar o cara? Mas tá pouco, hein? Tô rolando, irmão Tô rolando um buraco em mim Tô rolando um buraco em mim Tô rolando um buraco em mim Eu vou pegar o Ace of Hearts também Ah, o Ace of Hearts é... Converte todos os inimigos em pickups, né? Ace of Hearts Power Cara, eu tô merecendo um... Oh my gosh! Planetário? Holy crap Tera... Que delícia Gosto muito Beleza Criar a Hermit aqui Cinco, por favor Um Que legal, cara Tera Até que enfim Meu dano Nunca teve melhor Aqui o Dama Que itemzinho mais ou menos, viu rapaziada? Cara, é duro, né? Mas... É um item Olha que esquisito de falar É ruim, mas é um item, calma lá E... É isso que eu precisava Vambora The Sun The Sun eu gosto Prefiro Desculpa Isaac 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 Ah Ah 1.71 Bora, jogo Eu vou pra cima só de cabeçudo, tá? Poderia ir pra baixo porque eu ganharia ali um damage extra e tal, mas de cabeça eu vou pra cima Vamos! Eu preciso colocar a bomba agora. Esqueci desse detalhe. Ah, sério o Greedo. Uh! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Damage, cheiro, tudo aquilo que eu queria. Uh! 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 Legal demais, cara! Eu vou... Uh! Unbelievable, cara! Essa é a minha sorte! Imaginei! Ai! Hum! Ok! Boa! Agora sim, galera! Agora eu comecei a ver uma vantagem! Vamos embora! Não! Não! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Lá é muito bom! Lá é muito bom! Fisted Pear me encanta. Vamos lá. Fisted Pear me encanta. É demais, velho. Segurador Warwick, mano. Ah, e é brimstone pra tudo quanto é lado. Que gostoso. Vamos rolar no recidente. E tem exame ali. Vou torcer demais pra ser alguma coisa relacionada ao Tears ou Damage. Eu tô com dois de Tears. Tá bem melhor, com certeza, mas ainda tá longe. Vou tentar rolar mais uma vez. Para de pegar esse negócio, irmão. Agulho é inútil, cara. A chance de me entregar uma Brainstone. Opa, uma Polistone. Polistone. Quem sabe. Eco Chamber. Vamos lá. Vamos embora. Eco Chamber dos Cria, velho. Nada que apetece. Cara, inacreditavelmente falando... Ai, Deus. Eu tenho aqui... Mais um Curse of the Lost. Se repete, se repete, se repete. Análise. Olha, cara. Me entrega a chave, seu MOTHERFUCKER. Let's go. Vamos atrasar a chave agora. É, eu só não posso brincar muito, né? É, na verdade, eu já brinquei muito. Pô, que duro, velho. Será que eu vou sair daqui sem chaves? E aqui. Boa. Duas chaves. Cara, eu acho muito arriscado eu voltar lá e ficar... Opa. E ficar gastando as minhas chaves, tá? Sendo bem sincero. Porque eu não posso chegar na Catedral. Na verdade, no Chesh. Ai, 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 ai. Devil Deal. Cara. Eu vou. Só pelo roleplay, tá? E a Brainstone pra tudo quanto é lado. Mas realmente não vale a pena. Vou só pela diversão. Roller. Caraca. Como o Terra é bom, velho. Meu Deus do céu. Que itensão maneiro. Pegando dinheiro aqui sem motivo nenhum. E aí, no? Vamos, vamos, fazer com isso. E aqui não há muito mais o que eu posso fazer, rapaziada, 6 chaves, o que é um número considerável. A grana já deu o que tinha que dar. O Barrock é só o Drem. Mano, eu nem te vi, irmão. De tão insignificante que você é. Beleza, mais ou menos meia vida. Let's go. Uh, The Lost. Vamos aquecer os dedinhos, irmão. Ah, vamos rolar, vai. Ah, eu vou rolar. Não vou, não vou pegar. Quero damage cru, velho, pra ser sincero. Vou damage ou tears cru. O deck X? Tem tempo que eu não pego o deck X, hein? Vamos rolar ainda. Holy shit, velho. O bagulho não vai, cara. A lendária, a mágica, a incrível Polybrain. Holy shit. Butterbeam. Cara. Base, né, velho? Com essa quantidade familiar zonha. Rapaz, vou pegar por conta do Move Speech, tá? Pera. Close Quarters, isso aqui vai ser bom demais. Oh, shit. Cara, simplesmente amassado. Que delícia. É, eu acho que eu vou seguir sem a... Twins, é ok. Muito pai de família, velho. Ó lá. Uh. Double damage, sempre muito bem-vindo. Chocado o passado, velho. Que tensada, mais ou menos. Passagem secreta aqui, tava super complicado de encontrar, hein? Por sorte, eu encontrei na Brainstorm. Por sorte, eu encontrei na Brainstorm. Polistorm. Que delícia, velho. Excelentes itens na run, hein? Meu Deus. Mas é linda mesmo. Alguns nem tanto, mas no geral... Tudo certo. Cup, alright. E aí, eu vou pagar. Um. 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 Ah, bom demais, velho. Você pega um cara forte desse tanto e mata ele com um hit. Só é muito gostoso. Vamos ver o que esse moleque vai deixar aqui pra mim. Tão 99 moedas, hein, pivete. Não é possível, porque você não vai conseguir deixar um item. Mata. Hit kill. Rapaziada, fechou. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Todo mundo tem historinha triste. Grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau, boys.